O PAICV vai a congressos em finais de janeiro e a eleição da nova liderança e dos legados no congresso acontece no dia 19 de dezembro. O vice-presidente da Comissão Nacional da Jurisdição e Fiscalização do PAICV, a Clóvis Silva, disse que esse é o momento de renovação e união do PAICV. Até agora não se conhece oficialmente quem são os nomes que vão a votos para suceder Janir Ofralmada na liderança do partido. O PAICV prepara as eleições internas que vão eleger o novo presidente do partido e delegados. A dimissão das candidaturas acontece até às 18 horas do dia 5 de dezembro. As candidaturas deverão fazer chegar à Comissão Nacional de Jurisdição e Fiscalização a sua proposta de candidatura e de moção de orientação política nacional, acompanhada de um mínimo de 300 assinaturas que abranjam dois terços dos setores do partido. O presente calendário será encaminhar a todos os setores para que qualquer militante que queira possa ter acesso de modo a poder participar. O novo presidente do PAICV será eleito no dia 19 de dezembro e o congresso terá lugar nos dias 28, 29 e 30 de janeiro próximos. Neste momento o partido efetua um trabalho de mobilização dos militantes e prepara as candidaturas. O vice-presidente da Comissão de Jurisdição e Fiscalização do PAICV Clóvis Silva diz que o partido está unido, revitalizado, depois de algumas divergências políticas dos últimos anos. Está e o momento prova isto, não é? Saímos de uma eleição em que os militantes não estivessem unidos não conseguiríamos de facto. O objetivo do candidato, do cidadão que se candidatou com o apoio do PSV não teria com certeza obtido os resultados se não tivéssemos de facto o apoio de todos os militantes. Chegamos num estágio de desenvolvimento político do nosso partido que já nos levou a passar por muitos cenários e muitos contextos e é como eu já disse, vamos ver se esse estágio de maturidade de facto faz com que passemos por mais esse processo eleitoral interno num clima pacífico, num clima de respeito e de responsabilidade. De lembrar que a presidência do PAICV está a ser garantida por um dos seus vice-presidentes Rui Cimedo, que ainda não se pronunciou se vai candidatar à presidência do partido. O PAICV tem cerca de 32 mil militantes a nível nacional e 1.600 na diáspora.